Bom dia, bom dia, bom dia meus amigos, amigos inscritos Vamos pegar aqui a Avenida Prudente de Moraes, vamos até o Conjunto Cidade Satélite Vamos lá? O que que aconteceu? O carro de vez em quando, vou ligar, não pega É como se fosse algum problema na bateria Recentemente eu troquei a bateria Tava na garantia, veio uma bateria nova Aí a gente vai ali na bateria, dá dois toquezinhos Tem um pincel aqui, com o cabo do pincel Dá ali um papapá, os toquezinhos ali, o carro pega Tava indo pra Feira de Santana, quando eu parei lá em São Miguel dos Campos No posto, deu esse tac, tac, tac Quase que não pega, aí pegou Aí abasteci, tac, tac, tac Pegou, pronto, comecei a ficar assustado E agora, volto pra Natal ou sigo pra Feira de Santana? Fui pra Feira de Santana Sem parar Na última vez, sem desligar o carro, só fui desligar o carro lá em Alagoinhas Com medo que o carro não pegasse Dei umas pancadinhas na bateria e pegou Cheguei lá em Alagoinhas na bateria, não sei o que que tá isolando aqui Né, o que que tá acontecendo nessa bateria Se são os cabos Se são as velas que eu tenho que trocar, já vou ligar pra ver se eu troco essas velas É velas de irítio, irítio, chama-se Homezinho aí É umas velas mais caras, mas também ela dura 100 mil quilômetros Mas como a gente dá uma pancadinha na bateria Ali nos conectores e ele pega Vou aproveitar que ainda tô com a garantia Tem mais pelo menos aí pra frente Pelo menos, pelo menos, acho que uns nove meses de bateria E essa bateria nova é pra ela durar dois anos Vê se o pessoal sabe o que que tá acontecendo E vou atrás também de trocar logo essas 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 velas Como não é vela comum É de irítio isso É Então Não é todo local que tem Às vezes o cara não tem Ele vai pedir na distribuidora Pra Pra colocar Quando eu fui fazer a limpeza dos bicos O rapaz lá disse Olha Eu tenho Bosch Mas aqui é NGK Por mim eu não coloco Se você quiser eu coloco Mas procure uma NGK Aqui a referência NGK 55 747724 Se eu não me engano Ele procure Aquela que a Que a montadora pede pra colocar Aí eu vou primeiro resolver o problema da bateria Conjunto cidade satélite E depois mover esse negócio da vela Vou botar essas velas novas Que já tá no tempo Nas minhas velas é como se fosse uma pilha do rádio Se a pilha do rádio Quando se usava antes Muita pilha Se a pilha tá boa Você Qualqueria ele liga Alto Se tá fraco Ele começa a baixar Quem é do tempo do radinho de pilha Vai lembrar aí Radinho de pilha Som Com toca-fita de pilha Tinha um somzinho Que pegava a pilha Aí até começou a vir A energia elétrica Avenida Prudente de Moraes Cidade do Natal Rio Grande do Norte Vamos se manter aqui pela esquerda Que a gente vai conseguir dar uma adiantada aqui Depois do ônibus Eu passo pra direita Pra poder seguir O conjunto Candelária Tem uns radarezinhos aqui De 50 Por aqui Tem que ter cuidado Estamos aqui no bairro de Lagoa Nova Perto aqui da Poncha Estalhada Será que o radar Era lá embaixo Eu já passei Por ele Perto aqui da Arena das Dunas Agora vamos pegar em direção Ao conjunto Candelária E ao bairro Candelária E a gente pega a Avenida Chavantes Lá em cima Lá na frente Lá no conjunto Cidade de satélites 6 e 10 aqui A gasolina Botei gasolina de 5 e 48 5 e 59 Vejo uma pessoa Na Paraíba Quando eu tava vindo Estão usando gasolina Lá na Paraíba Botei de 5 e 55 5 e 85 Lá em Patos 5 e 48 Ali Mamaguape Olha a diferença Só 5 e 85 A diferença Para 6 e 19 6 e 29 Já Já é uma diferença Para quem vai encher o tanque 6 e 12 aqui 6 e 22 6 e 12 é comum 6 e 22 A aditivada Eu só boto gasolina comum Se tiver a opção Da aditivada Eu boto a comum Mas se eu parar na bomba Que só tem Aditivada Dependendo Eu boto a aditivada mesmo Se for o mesmo preço Avenida Prudente de Moraes Bairro de Candelária Natal Rio Grande do Norte Vamos até o conjunto Cidade Satélite O sinal está para a gente Conjunto Candelária Conjunto Candelária Já foi um local Assim também De Longe Vai morar naquele lugar Tão longe Para trás Não tem mais nada Aqui no local Onde Judas Perdeu as botas Aqui já foi Aqui a gente Encontrou umas caras Ainda bem Assim Um pouco originais Da Da época Tem algumas caras Originais Outras já são Com mudanças Na construção Rapaz Quero limpar Aqui Eu não tenho Uma moeda Geralmente Eu sempre Pego moeda E deixo aqui No carro O pessoal Limpar o vidro Limpar Esse negócio Dá 50 centavos Ajuda né É pouco Mas vai ajudar De alguma forma Já estamos aqui No finalzinho Da Fundente Moraes A próxima Depois da rua Vai ser Omar Ograde Prefeito Omar Ograde Foi o primeiro Prefeito da cidade Do Natal No Omar Ograde Aí já vai pra lá A gente já sai Na outra rotatória Lá na frente Já sai no Cidade Satélite Perto da UPA Vamos pegar a esquerda Tá batendo uma obra Naquela região ali Mas também já faz tempo Já essa obra Ali na Avenida Chavantes Acredito que não tem mais Já vai dar pra chegar lá No Mário Baterias Com tranquilidade Vamos que vamos Vamos embora Finalzinho aqui Acabou a Avenida Fundente Moraes Agora Prefeito Omar Ograde Vamos até a cidade Então Conjunto Cidade Satélite Cidade do Natal Rio Grande do Norte Pessoal Lembrando Pedindo aquele nosso like Pedindo Pra que você Se inscreva no canal E deixa um comentário Aí Um comentarizinho Qualquer Oi Tudo bem E aí Beleza Show Se não quiser deixar Um comentário completo Faz isso Olá Tudo bem Parque da Cidade 500 metros Aqui O parque da Cidade H550 Passamos aqui A 40 Vegetação nativa No parque da Cidade Vamos pegar Vamos pegar aqui O lado esquerdo Que a gente vai pegar A rotatória Pra fazer aqui O retorno O giro Fica melhor Chegando aqui No Cidade Satélite Cidade Satélite O bairro O bairro é Pitingu Aqui no conjunto Cidade Satélite Tem conjunto Os bancários Conjunto Pitingu Conjunto E Digamos assim Por trás No finalzinho Lá Do outro lado Já é o conjunto Planalto O bairro Planalto Se você for em frente Você sai lá Na BR-101 Aqui Se você Aqui à direita Você entra no Cidade Satélite No esquerdo também Mas se você for aqui em frente Vai sair lá Na BR-101 Lá perto do antigo Posto do Duque Hoje é uma loja de carro Lá perto De onde eu tomo Aquela vitamina De abacate Onde o amigo Luciano trabalha Avenida Dos Chavantes Eu não sei se Esse nome Dos Chavantes Tem alguma coisa A ver com a tribo De índios Chavantes Da torcida Do Brasil De pelotas Lá no Rio Grande do Sul São chamados Chavantes Uma tribo Indígena Aluga-se 10.900 metros quadrados Esse terreno Aqui do lado O que poderia sair Aqui O que caberia Nesse terreno Tem que ser Uma estrutura Fácil De colocar E de tirar Pode construir Muita coisa No terreno Alugado E deixar tudo aí Tem que ser Aquela estrutura Montável Que se monta E que se tira Por exemplo Como a van A van é toda montada ali Ali é um terreno Alugado A van aqui no satélite Terminou ali Ele desmonta Leva toda a estrutura O lugar da loja Está tudo ok por aqui Não está tendo nenhum desvio Vamos ver se eu chego lá Lá no Mário Baterias Mário Baterias Estou vendo aqui o nomezinho lá Acho que vai dar certo Lá no Mário Baterias Dá para chegar A gente entra por aqui Vamos pegar Alguma ruazinha Lá no final À esquerda Depois de esquerda De novo Para sair Na outra quadra Rua Ébano 2 Conjunto Cidade satélite Cidade satélite Tinha uma época Que estava tendo muito assalto Muito assalto mesmo O cara vinha Para estacionar Para o carro Na garagem Ou para sair Do nada Aparecia alguém Ele chegava aqui na rua Não tinha ninguém Tinha ninguém aqui na rua Do nada Aparecia alguém Uma moto O cara correndo Na direção dele O carrinho ali Atolou Aí de vez em quando Batia de cara Algum policial militar Que estava armado Aí estava certinho Até para tirar carro Aqui tinha que ser portão O ideal Portão Elétrico E ser ligeiro Para entrar e para sair Saí aqui Mário Baterias Bem aqui na Na entrada Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Resolver Esse problema aqui A outra vez que eu vim Deu certo Mas era a bateria Dessa vez Talvez não seja a bateria Vamos ver se eles têm Uma solução Indica alguém Bom pessoal O rapaz Viu aqui Viu a carga Mandou eu ir direto Lá na Na distribuidora geral Aqui da bateria Que é pioneiro Fica lá em Parma Mirim Para fazer a troca Lá Eu já tinha feito Uma troca aqui Uma vez Está dentro Da garantia Eu vou lá Ou é um lote Com problema Dessa bateria O rapaz Já passou o scanner Aqui no carro Aqui não está dizendo nada Se está roubando corrente Se está Está normal o carro O primeiro ano A bateria foi tranquila Foi show Um ano e quatro dias E o problema Botou a bateria Fez o teste Fez o teste agora Aqui Pediu que eu fosse lá Avenida do Chavante Estamos saindo aqui Do Cidade Satélite Vamos lá para Parnamirim Vamos lá Para pioneiro Pode ser um lote ruim Da bateria Pode Pode ser aquele lote Do jeito que tem Muitos carros novos Que saem de fato Que tem que fazer Recal Bateria pode acontecer A mesma coisa E o bom que eu cheguei aqui Tocou Quando eu quis sair Quando eu cheguei Fui ligado Pegou Aí ele trouxe uma bateria Fez aquela famosa chupeta Fez a chupeta E deu certo Vamos indo Vamos, vamos Que vamos Avenida do Chavante Cidade Satélite Vamos passar agora Em frente A Havana Vamos lá Em Parnamirim Eu tenho que pegar Um sapato Que eu mandei Fazer um sonado Lá mesmo Já vai dar certo Já vou Lá na Apodi Ver essas velas De irítio Também Para fazer Essa troca Conjunto Conjunto Cidade Satélite Eu posso Eu posso sair Eu posso sair aqui Pela loja Da Havana Mas eu posso ir Aqui direto Vamos aqui Pelo conjunto Cidade Satélite Vamos andar Mais Um pouquinho mais Pelo Cidade Satélite Para dar um pouquinho mais Por aqui Conjunto Cidade Satélite Aqui tem umas lojas Fizeram Um centro comercial Aqui De várias lojas Academia Tardiaria Ótica Drogaria Tem tudo aqui Desse lado direito E do lado Lado esquerdo Já tinha E tem aqui também Pegando a direita Eu vou fazer Só a rotatória Aqui ficou um local Bem interessante Essa parte Aqui do Satélite Que é perto Desse condomínio Natal Brisa Ficou uma coisa legal Para quem mora Nesses apartamentos Aqui Nesses outros Aqui também Do lado esquerdo Nesses aqui Do lado direito Muita coisa Desce Caminhando Encontra tudo Por aqui Vem na caminhada Que vai ter tudo Rua Perdizes Aqui é a escolinha Do Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Escolinha Teve um campeonato Aí que saiu Um pessoal Aqui no Brasil Teve um campeonato Foram para a França E o pessoal Ganhou lá A escolinha Do Paris Saint-Germain Vinha assim por cima Hoje no RNTV Vamos até o Agora a gente Vamos pegar o caminho De Parnamirim De Parnamirim Parnamoscou É muito chato Você vai ligar o carro O carro não pega Você vai ligar o carro Ele não pega Aí pega Continuamos na cidade Do Natal BR-101 Agora aqui Depois dessa placa azul Limite de municípios Natal Parnamirim Já estamos em Parnamirim São quase dois minutinhos Para as onze horas Vamos embora Aqui é um conjunto Bairro de Emaús Emaús aqui Parnamirim O cara me sonhou Depois da Conjol Chegar lá no lugar Aí tem outras coisas Para fazer em Parnamirim Já vamos aproveitar E fazer Tudo o que se tem que fazer Com o carro Fiscalização De ICMS Então atrás aí Do ICMS Que você está sonegando Você comerciante ICMS aqui Natal É em torno de 27 32% Dependendo do estado Vem com crédito De lá pra cá De São Paulo Vem com 8% Do Ceará Vem com 12% Então é 27% Vem de São Paulo Te dá um crédito lá De 8% Você só vai pagar 19% João Pessoa Recife Aqui eu tomo a minha vida A pedazinha de abacate Aqui do lado direito O Luciano está aí Meu colega Deu pra ver Ali a moto Vamos lá Vamos comigo até Ali a Pioneiro Vamos até Ali a distribuidora das baterias Pioneiro A primeira durou um ano legal Um ano e quatro dias Passando aqui no viaduto Trampolim Tem que entrar aqui na frente Depois da Conjol A direita Passou ali A festa do boi Fiscalização de 50 Vamos passando aqui Abaixo de 40 Deu 32 Passar baixinho Bem pra não dar chance Vamos lá Vamos pegar aqui a marginal A pista lateral Vamos embora Custo Petrobras Etanol 4,99 Botei etanol Lá na Bahia De 4,34 Aqui está 4,99 Olha só a diferença E tinha lugares Lugares que eram 4,29 Coloquei lá em Feira de Santana 4,34 Etanol Aqui está 4,99 Cidade de Parnamirim Rio Grande do Norte Cidade conhecida como Trampolim da Vitória Deixa eu passar Vamos ver esse caminhão Pra gente dar uma adiantada O pessoal está gostando do passeio Saímos lá da Começamos na Avenida Prudente Moraes Ali Rodamos ela toda Fomos até o Conjunto de Cidades Satélites Agora estamos vindo pra Parnamirim Um tiro grande, hein Tá deixando o like aí Vai deixando aquele like pra gente Se não for inscrito Se inscreva no canal Aqui, ó Festa do Moe Faz muitos anos que eu não venho O Parque Aristófanes Fernandes Hospital dos Olhos De Parnamirim Bom, agora tem que procurar A Conjol Aqui pra frente Pra entrar À direita 4,99 Menos 4,34 Quase 70 centavos aí De diferença Vamos embora Vamos embora Vamos embora Conjol Conjol Esquerda Esse caminhão parou Daqui a pouco a gente chega Estamos aqui na Avenida Lateral Na Avenida Marginal De Parnamirim O carrito aqui vai entrar Ele tem que abrir A gente é bidrém Tem um caminhão ali Atrapalhando Já vi aqui a Conjol Conjol Passou Em Cor Próxima à direita Aqui Agora vamos achar Que procurar A Pioneiro A diesel O carrito da nova geração É por aqui É por aqui, né Procurar Se for na outra rua Aqui na frente Baderias Pioneiro Aqui já Achei É isso aí Pessoal Assistência técnica Deixa eu parar aqui Do lado Vamos Ver se a gente resolve Esse problema Vai resolver sim Com certeza Deixa o like pra gente Se não for inscrito Se inscreva no canal A gente agradece aí De coração A sua presença E até o próximo vídeo Tchau